É como um imã que me atrai Que me domina cada vez mais Aquele beijo me torpeceu Uma cor pra sempre, você e eu Hoje o meu coração não aceita te perder Batendo mais acelerado, tão feliz Por ter você e minha razão É você perto de mim Jamais em minha vida imaginei amar Alguém assim te amou Ela está do seu lado, aonde você foi Eternos namorados em um sonho de amor Hoje o meu coração não aceita te perder Batendo mais acelerado, tão feliz Por ter você e minha razão É você perto de mim Jamais em minha vida imaginei amar Alguém assim te amou